Ovo, oi, tá lá, ó, tá lá, tá lá no banquinho Aqui pra mim, tem a mão do rosto, ó, só, hein Ovo, oi, tá aí Ó, oi, 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 vai, oi, vai Aquele moleque, ó Música Aplausos 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 Vai, 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 vai Pedro Chuta o rússio Lepão, três Pedro Laleu, que é o que? Cuidado, Lússio Vai, 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 Lússio O que é que é bom, hein? Música Pedro, eu dei Jota Vai O que é isso? 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 O que é isso?